Corre, corre da cidade grande A lembrança sua estou só, já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais Mas sem me decidir, porque cresci Sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente Enconver limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber porquê Alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arigatou-vos-a-ibas Dentro de alguns minutos, o túnel das trevas se abrirá Yusuke enfrenta Kazuya, uma das personalidades criadas por Sensui Um terrino adversário Quando ia ser golpeado por ele, Koema aparece para salvá-lo Yusuke decide então lutar sozinho com Sensui E tenta impedir a ação de Koema, que usa a energia Mafuka No meio da violenta luta O verdadeiro Sensui finalmente se manifesta Eu sou o Shinobu Muito prazer Sensui e o golpe Senkuki Versão brasileira, Audio News, Rio Vai ser muito divertido Eu tenho certeza de que vai ser Eu nunca tinha visto Sensui desse jeito Que estranho, ele está completamente diferente das outras vezes Quando ele se transforma, junta tudo O perigo, a frieza, a força excessiva Eu sempre estou na minha, protegendo-o do sofrimento e também do desespero Eu adoro o Shinobu mais do que todo mundo Ah, qual é? Essas coisas não me interessam Todos fazem parte de Shinobu Ele sempre foi um homem só Eu não estou certo, hein, Urameshi? Vai, Urameshi Não fique com medo Seja ele quem for São todos iguais Por que você está rindo, seu palhaço? É a energia dourada Não é possível Aquilo não é energia espiritual Muito menos ar sobrenatural Mas então, o que é que vocês acham que é? Eu quero saber o que é Me digam O que? Esse, esse ar é Esse ar é É brilho sobrenatural Brilho sobrenatural O que é que é isso? Não pode ser Eu não posso acreditar no que estou vendo Nem mesmo o Genkai pode adquiri-lo E olha só pra isso Em menos de 10 anos você conseguiu Existe uma grande diferença Entre o talento nato e os outros Por exemplo Mesmo que você alcance o nível do meu poder Jamais poderá adquirir a força suprema, Urameshi O que? Sou superior em quantidade e qualidade O que mais me preocupa é que posso estar maltratando um fraco Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? O que é isso? Aconselho, descansar um pouco. Yusuke! Se você pensa que eu vou me entregar facilmente nas suas mãos de bandeja, você está muito enganado. Ainda não está querendo correr? Eu não vou me render a você. Shinobu! Shinobu! Não se meta, Koema! Não, Yusuke! Eu já disse. Fique fora disso! Por favor, deixe-me lutar. Deixe-me lutar sozinho, por favor. Yusuke, o que você está querendo? Não vai demorar muito. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Não vai demorar muito e eu vou derrotar esse idiota. O quê? Eu vou avisar. Se você tem medo, é melhor me matar agora, porque alguma coisa, alguma coisa vai acontecer comigo. E antes que isso aconteça, é melhor você me matar. Eu sei que o Uramesh está tramando alguma coisa. Eu tenho certeza de que não. E por que não? Ele não é flor que se cheira. É muito perigoso. Ah, com certeza. O Uramesh está transpirando? Você é um ser humano e não pode sentir. Mas eu tenho certeza de que ele se enquadra num monstro de categoria S. O quê? É de espantar. Mas por enquanto, o Sansu está manifestando a força mínima. Sem fazer muito esforço, ele conseguiu quebrar o braço do Yusuke. Você também está duvidando, é? Seria muito bom se isso não fosse verdade, porque jamais imaginávamos que ele fosse tão forte. Ele tem realmente o poder de acabar com todos os homens. Eu, eu nunca encontrei um monstro de classe S, nem no inferno e nem na terra. Nós estamos diante de um, justamente aqui na terra, no meio dos homens. Não acredito. O que é isso? Manifestei pouca força e já fiz o efeito na terra, Yusuke. Aliás, o meu único ponto fraco é esse. O meu poder é muito forte para alguns homens. Eu não posso manifestar metade da minha força. É estressante demais. Mas eu não quero saber se é estressante. Por que você não destrói logo o mundo dos homens? Esse não é o seu objetivo. Por que você não se rebela logo contra tudo? Vamos, ponha logo o seu plano em ação. Você é arrogante e idiota! Com licença. Eu adoro flores, plantas, insetos e até mesmo outros animais. Eu só detesto homens idiotas. E eu, detesto você. Levante-se. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Os monstros todos estão ansiosos para entrar aqui. E você está atrapalhando o caminho? Yusuke, me devolva uma fuca. Ainda não é tarde. Não posso devolver. Não está mais comigo. Como é que é? Espera aí, como não está? Ele roubou de mim, Poema. Esse cara é muito esperto. Então vai ser mais fácil. Você está atrapalhando o caminho. Você está atrapalhando. Então, você está atrapalhando. Você está atrapalhando. Você vai se matar. O que será, Mafu, Kahn? Essa é considerada a mais forte e a maior energia protetora do mundo espiritual, Kwabara. A energia ficou acumulada no objeto sagrado durante meses. Objeto sagrado? Por um acaso seria aquela chupeta que ficava na boca dele? Quando é lançada contra o inimigo, forma-se uma barreira muito forte. Mafu, Kahn, é a energia que foi condensada durante centenas de anos. Nem os monstros da categoria S apontariam essa energia. O efeito é a imobilização profunda. Mafu, Kahn, foi usado apenas duas vezes no passado. É a primeira vez que ele é usado contra o homem. Infelizmente um pouco de contornado. Você vai comigo para o inferno! Fique-se! Não vá escapar! O que é isso? Um terremoto. Mas o que está acontecendo? Ayuzuki, Sr. Koema. Se houver alguma trepidação, esse é o sinal. Avise imediatamente ao meu pai. Sim, Sr. Koema. Mas para onde será que ela foi? Para o mundo espiritual. É? Ela foi para lá para procurar Emadayo. O que? Emadayo? Então essa pessoa realmente existe? Agora chega de perguntas. Tente entender. Estou preocupada com a turma que está lá dentro. O que será que está acontecendo lá dentro? Não sei. Eu percebo que alguma coisa ruim está acontecendo. E essas coisas não estão ao nosso alcance. Estou tentando conter uma fulcã. Aguente, Sr. Koema. Não, não pode ser. Não pode ser. Não. Não. Meu Deus, terremoto. Me ajude, meu Deus. O que será isso? O que está acontecendo? É um terremoto. Cuidado, Keiko. Pula. E aí, Keiko. Está tudo bem com você? Sim, está tudo bem. Esse terremoto é muito forte. Está demorando demais para passar. Mas o que é isso? Incrível. Você viu o sol? Que estranho. Olha só. Veio daquele lado ali, não foi? Não tem nada igual a isso. Foi sim. O que é isso? Mas o que será que é aquilo? Por aqui. O que é isso? O que está acontecendo ali abaixo? Se alguém liga na polícia agora. É muito perigoso. Será que eu não estou enganada? Não. Não está. É uma grande força. Eu só espero que os meus amigos estejam bem. Keiko, vem comigo. O que foi, Shizuka? Eu estou com uma sensação horrível. É melhor sairmos daqui. Vamos para um lugar mais tranquilo. Ah, Yusuke. O que é isso? 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 O que é isso, hein? Escute, Koema. O seu Mafuca só é perigoso para os homens e para os monstros comuns. Se você pensar um pouco, verá que a minha força Senkuki é uma super energia sobrenatural. E como ela tem influência no mundo espiritual, não é possível retê-la. Isso não é possível. Nem mesmo eu posso paralisar a ação dele. Seu sacrifício e sofrimento de anos e anos foi por água abaixo. Não posso fazer mais nada. Ainda é muito cedo para desistir. Yusuke, não adianta. É melhor parar. A energia sobrenatural que eu acumulei numa Fuca não resolveu nada. Yusuke, parece que você vai morrer agora. Então tente me matar. Vejam, o Yusuke está confiante. Ah, esse cara não entrega o jogo mesmo. Ele deve estar tramando alguma coisa, eu sei. Ah, mas será que... O que foi, Kurama? Fala. Será que ele vai fazer a mesma coisa que você fez quando ele lutou com o Toguro? O que eu fiz na luta com o Toguro? E o Yusuke está com a mesma intenção que estava naquele dia. Naquele dia? Ah, o resto eu deixo por conta de vocês. Não pode ser. E o Yusuke vai repetir o que você fez naquele dia? Também acho. Não, não, não pode ser. Não, não faça isso. Mafuca, usado por Koema, não derrubou Sensui. Sem forças, será que Yusuke vai oferecer a sua morte como uma solução? Aura, mexe. Você sempre foi assim, não é? Tenta resolver tudo sozinho. Esquece dos amigos que estão por perto. Mas se você está na minha frente, eu corro atrás de você. E agora você está precisando de ajuda. E tenta resolver tudo sozinho, não é assim? Aura, mexe. Uau, é, me espera. Duramece. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON